Olá Brasil Baroniupi, pouco dos cartões com mais um vídeo, vamos falar de vários assuntos hoje Primeiramente, vamos falar de mais uma bomba, mais um cartão aqui, Lagoa Card Já ouviu falar, rapaz, o Omnibanco tá aprontando cada um E pessoal, esse cartão aqui, de 100, era prova 1, viu? Se você que é iniciante e quiser arriscar, eu arrisquei aqui e derreteu Porque eu sou especialista em sentador de dedo, mas eu vou dizer a você Eu não recomendo nem você fazer, viu? Compensa não Esse cartão aqui é da Lagoa, né? Super Lagoa Ele era da Forte Brasil, agora tá com o Omnibanco, né? Da UZ, UZ é o Omnibanco, é o dono do Trig, né? Aprovou aqui, meu amigo, deixa eu ver quem foi Ó aqui, ó, eu fui aqui pra arriscar Só pra arriscar, meu, vou tentar aqui, né? No momento pra fazer o vídeo, mas eu vi que derreteu Já vi que não aprova ninguém Aprovou só um aqui, amigo, Dojival Dojival aí Aprovou, alô Dojival, obrigado pelo print aí, Dojival É só manteiga na vento, gato 600 contas de limite A doidado é uma bomba também, né? Tem um WhatsApp aqui pra saber o limite do cartão Do... Do... Da Lagoa, é? Vixe! Sinta o dedo, Maria Elza No cartão da Lagoa Lagoa Carde Infelizmente a manteiga derreteu por aqui, ó Trinta dias, trinta de novo, vou pedir Vou pedir cedo, né? E também, pessoal O cartão do Jeep Não é novidado também Eu já gravei vídeo do aplicativo já faz tempo Que tá o aplicativo na Play Store E esse cartão nunca sai do papel Alô, aposto no Rubens Sentou o dedo aí, mas... Não vai Fica só em análise aí também É outro barril Outro barril aqui, deixa eu ver também É, pessoal, aqui, ó O Santo André É, pessoal, enviando aí SMS pra gente Que dizendo que a partir de dezembro O seu pacote Olha, olha a bomba José Que é eu, né? É... No período de carência do seu pacote de serviço Está chegando ao fim Eita! A partir de dezembro O coco vai ficar seco E a manteiga vai derretir O seu pacote É... Poderá ser cobrado Um valor de 96,90 Caso tenha outro desconto Por assinamento Mesmo será mantido Consulte condições com seu gerente E agora, hein, pessoal? Que a minha gerente é mais fraca Que carne de piaba Aí derrete, né, pessoal? Aí derrete Esse vídeo aqui é só de bomba Uma bomba Deixa eu ver Duas bombas Três bombas Quatro bombas Eita! Aí derrete, né, meu amigo? É... Doutor Gival É, mas dá pra provar Doutor Gival Aprovou, seis cento aí Esse cartão aqui Da Forte Lagoa Como é que diz? O nome dele? Deixa eu dar um dito aqui Pra ver É... Super Lagoa Ele diz sem aprovar um Eita, cartão fraco, viu? Mais fraco é caro de piaba Mas você quiser arriscar Vou deixar o link aqui embaixo E outra é ruim de fazer, viu? Você vai aqui, ó Pede lá aqui nesse nome azulzinho Ó, vai aí, ó E é um piscado terrível Você vai aí Aí aguarda, 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 aguarda aqui Isso aqui é porque eu já fiz Deixa eu ver aí, né, pessoal? É porque eu já fiz já aqui Você bota o CPF Da nascimento Chega o código no seu celular Você bota o código Espera um pouquinho Ele dá resultado de imediato Essa bomba Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Pim, pim, pim Pouco dos cartões Hoje não deu pra fazer live, não Cheguei um pouco atrasado Então vai ficar pra amanhã aí Se estou no canal do povo Compartilhe Senta o dedo no like, Brasil Até o próximo vídeo Valeu, pessoal Que comenta aqui embaixo Muito obrigado E apoio Vira aí 50 consultas E a manteiga derrete Também Outra bomba hoje O cartão Bradesco também Derreteu por lá, né O acesso lá da sala VIP Rapaz, o negócio está preto, viu O coco está seco E a cantiga está de roda Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Fui Se inscreva Comente Senta o dedo no like, Brasil Até o próximo vídeo